O evento é o reflexo da nossa visão do negócio, que é aproximar os nossos parceiros, as grandes marcas deste país, as grandes marcas do mundo espirituoso e juntá-los aos nossos clientes fantásticos, que mesmo num dia ventoso como hoje, continuam a aderir ao nosso evento. O pilar dos negócios foi o que os nossos pais nos ensinaram, foi a honestidade, a confiabilidade que a Garrafeira Soares tem como marca e como maneira de estar no negócio e mais a ver com o fair play é impossível. Nós já tivemos a oportunidade de ter eventos semelhantes, mas não nesta moldura. A Garrafeira Soares, no âmbito da comemoração dos 20 anos do estádio e na inauguração do estádio, acho que foi uma parceria, um fator de sucesso, não só para o nosso estádio, mas também para a Garrafeira. Nós depois conseguimos encaixar este evento da Garrafeira e tirámos três jogos daqui, oficiais. Nós temos cerca de 150 eventos todos os anos e não são só jogos de futebol. O desporto, esta associação, faz todo o sentido. O espírito da equipa, a luta, mas também o fair play, o respeito uns pelos outros faz com que este local tenha sido ou se tenha adequado na perfeição àquilo que é o espírito da Garrafeira Soares, a nossa forma de ver o negócio. Convidar clientes, convidar parceiros do negócio, fornecedores para estarem aqui connosco, para brincarem connosco, para se divertirem connosco. Uma empresa vive não só dos pontas de lança, dos comerciais, mas vive de toda uma estrutura que está por trás e que toda ela também tem que ter a mesma força, a mesma energia para conseguirmos levar isto para a frente. Uma empresa de excelência na região, que é a Garrafeira Soares, que aproveita este espaço magnífico, que não é só para jogar futebol. Aqui acontecem também, ao longo do ano, vários eventos importantes para a região. Bom, e essa empresa, a Garrafeira Soares, convida todos os seus clientes, associado ao desenvolvimento, a noção de sustentabilidade, porque não há desenvolvimento sem fim à vista. Temos que ter qualidade, qualidade passa por ser ponderado nas decisões e por desenvolver, sabendo sempre que, depois do dia 2, há um amanhã. Depois de nós, outros virão. E que eles têm tanto direito a ter uma região de excelência e boa, como nós temos. Eu acho que tem muito a ver tudo com a competitividade entre as empresas e tudo, e o desporto é a coisa que mais traz competitividade no mundo. E eu acho que as empresas, por si só, formarem equipas e competirem umas entre as outras a jogar futebol, que também é um dos maiores espetáculos do mundo, atrai muita gente e acho que foi uma ideia muito bem concebida. Um bocadinho para juntar ao que o João Maria disse, eu acho que sim, de facto é super importante a concorrência entre as empresas, mas aqui principalmente falamos de parceiros e um dos temas que mais tentámos trazer este ano é o fair play, ou seja, é muito saudável a ver a concorrência, mas é muito importante também que se mantenham as parcerias e aqui estão tão bem representados os nossos parceiros de há tantos anos, alguns mais recentes, mas de facto é mesmo o mais importante a confiança, esta entre-ajuda que se partilha e que este ano é visível mais do que nunca. Vejo o tema do ano passado, o circo, o teatro, o público e agora o futebol, eu acho que é espetacular, acho que muito mais pessoas se inscreveram neste ano para vir, portanto, cada vez mais vai crescendo este evento que é espetacular e mais uma vez estamos aqui muito orgulhosos e que venham mais. Acho que também temos este papel enquanto embaixadores da Malhadinha, fazer e estar presentes neste evento que, e eu acho incrível, onde se cruzam marcas, onde se dá a conhecer o que de melhor se faz em Portugal e onde se cruzam acima de tudo experiências, acho que todas as pessoas quando acabam, quando saem deste evento, saem muito mais preenchidas, muito mais conectadas e felizes, acho que isso se vê muito felizes, isso é bastante importante. A nossa perspectiva aqui é mesmo só mostrar o que é que nós estamos a fazer com um parceiro que também gosta e valoriza o que é que nós estamos a fazer e o futuro vamos ver, mas nós estamos a ver isso tudo positivo. Acho que Portugal agora, muita gente vem cá e temos que mesmo mostrar ao mundo o que é que Portugal tem e aqui a prova foi uma prova com vários vinhos, vinhos que eram importantes para o meu avô, para o meu pai e também para mim e nós queremos mostrar um bocadinho vários anos, várias regiões. Conhecer as pessoas do restaurante, das garrafeiras e que eles possam saber e contactar um bocadinho com as pessoas que fazem os vinhos. O Quintena da Bacalhão é um Cabernet Sauvignon que no fundo foi desbravar os Cabernets em Portugal. Não havia nenhum Cabernet Sauvignon quando foi a primeira vez em Garrafal. É já um evento clássico e cada vez mais bem organizado e com coisas mais interessantes abaixo desta ideia de ligar ao futebol. É extraordinário, isso é um grande encontro, é um encontro que marca o mundo do vinho em Portugal, este encontro dos soares. Por isso estas provas são importantíssimas. E depois são provas que muitas vezes temos aqui clientes, temos aqui pessoas que já são clientes há muito tempo e é um enorme prazer também estar com eles. É uma maneira de nós e nós queremos os vinhos aproximarmos mais das pessoas que o consomem e naturalmente é sempre bom ter o feedback deles e da parte deles terem-nos a nós a explicar como é que nós temos que fazer isso e a razão que nos levou, como é que nós vimos a uva, como é que nós vimos o terroado dessa própria uva, como é que nós conseguimos no fundo retratar no copo aquilo que nós sentimos quando estamos a fazer o vinho e passar isto para o consumidor final é muito importante e é o que vai acontecer. Portanto, na prova de hoje nós vamos focar, essencialmente, em castas portuguesas e também vamos poder comparar o terroir que nós temos na Malhadinha, portanto no Baixo Alentejo, com a nova propriedade que a família Suágea adquiriu em 21, em Porto Alegre. Portanto, vamos também aqui comparar terroirs, uma vez que as vinificações são sempre normalmente bastante parecidas. Para a Fundação Jean de Almeida e para a Adega Cartuxa é um privilégio podermos estar aqui neste evento já emblemático, não só no panorama dos vinhos do Algarve, mas no panorama dos vinhos nacional, estarmos aqui com a nossa marca Cartuxa, hoje com uma prova especial de várias colhetas de Cartuxa Reserva, num evento que promove entre outras vidas, o vinho, com um especial enfoque no vinho. Cartuxa é uma marca emblemática diante dos vinhos portugueses, diante dos vinhos alentejanos e naturalmente para nós, estarmos aqui presentes hoje é muito importante com os parceiros estratégicos de a longa data, como é o caso da Garrafeira Soares. Portanto, a expectativa que temos em relação, não só à prova especial que vai decorrer dentro de momentos como de todo o evento, aliás, e que já constatámos no dia de ontem, é podermos efetivamente termos um contacto próximo com os nossos parceiros do Algarve, também algum público que vem e é muito interessante. O enquadramento será um enquadramento pouco habitual, mas penso que podermos associar o consumo responsável de vidas ao desporto, estando aqui no estádio, também é uma mensagem muito importante e que é uma oportunidade que podemos passá-la. É um momento pré-época aquecer no Algarve, não é? É uma oportunidade para estar junto dos nossos clientes, para estar junto do cliente do público Algarve também, e para mostrar novidades, dentro das nossas quatro regiões, nós trabalhamos Açores, Porto Santo, Douro e Alentejo, não é? Muitas castas distintas, algumas originais, por isso é uma oportunidade para mostrar essas novidades. Há cada vez mais vinhos, experiências novas e correu ótimo, até à data tem sido perfeito. Isto permite que se encontrem os produtores com, digamos, com a restauração e com os consumidores finais também. Isso é importante, quando nós fazemos chegar o vinho ao consumidor final, ao conhecimento dele, é desta forma, não é? É o meu terceiro evento de Garaferasores, então, eu tenho feito um pouco de trabalho com o time de Garaferasores, então, isso realmente me ajudou a construir relações com pessoas na bar indústria, na bar indústria, na bar indústria e na bar indústria, e também me ajudou a me gerar a mensagem de Black Barrel para os consumidores que estão no melhor possível lugar para comprar, para adicionar para o seu bar bar, ou para comprar para sua casa, então, foi fantástico. Outra boa pergunta, eu acho que, pessoalmente, eu não posso falar apenas sobre o irish whisky, mas eu acho que é um grande ano para irish whisky. Eu acho que é um grande ano para irish whisky, eu acho que é um grande ano para irish whisky, eu acho que é um grande ano para irish whisky, então, tudo está indo na direção, definitivamente. E, eu acho que, honestamente, que Black Barrel é o irish whisky de choice do Portugal para o próximo ano, então, eu espero que tem muitas pessoas que vão ficar com as pessoas novas durante o próximo mês. Eu estou muito feliz, porque essa é a 6ª edição que eu trabalho para a Algaaf Trade Experience. É sempre algo novo, sempre algo surpreendente, eu quero dizer, os lugares são incríveis, eu quero dizer, ano passado foi um circo, o ano antes, foi na fábrica da Cork, na fábrica da fábrica da fábrica da fábrica, e é realmente um show incrível para os clientes e também para os clientes. A Garrafeira Soares faz parte do nosso dia-a-dia, na viagem, somos um dos parceiros principais da Garrafeira Soares, e todos os dias vestimos a camisola da Garrafeira Soares da mesma maneira que eles vestem a camisola da viagem, é um trabalho em conjunto, é uma parceria com muitos anos, e com muitos anos também pela frente. No caso, a Garrafeira Soares está a inovar, e fazer um evento deste num estádio, acho que é algo único e incrível. Segundo ponto, apostar em marcas premium, que era algo que não se via assim tanto em Portugal nos últimos anos, e cada vez mais se começa a notar, não só o consumidor, mas sim as próprias distribuidoras a quererem trabalhar este tipo de produto, é louvável. Garrafeira Soares é o nosso principal distribuidor, sem dúvida nenhuma, sem eles nós não conseguíamos estar onde estamos, e tem sido ótimo esta parceria, de forma a fazer crescer não só a categoria de conhaque, mas também a marca Rememartan. A nível global, para mim é complexo dizer-te isto, porque é uma marca que, apesar de ter crescido muito, continua a ser um misto do mercado. O Panhaque é um produto relativamente caro, comparativamente à grande maioria dos espíritos em nível nacional, mas tem tido um crescimento incrível nos últimos anos, e também tenho que agradecer a Soares por nos ter ajudado aqui na região do Algarve a que isso acontecesse. O que é muito interessante é que cada experiência de Algarve que eu vi, cresce e cresce e cresce, e eu acho que o que estamos vendo agora é essa tendência para a premiação. Então, eu percebi que muitas das contas, incluindo minha, são sobre esse novo consumidor que está procurando a premiação, como você pode beber, talvez um pouco menos, mas beber qualidade melhor. Sim, eu acho que o sucesso, para o Grey Goose, pelo menos, é tudo sobre dar as pessoas o melhor da qualidade que você pode oferecer. E eu vejo isso com todas as pessoas que estão aqui no trade show este ano. Tem uma forte push para os produtos de qualidade, como o Martão também. E também é muito interessante ver a no-alcohol brand que aparecem aqui, e a categoria no e low está começando a crescer. Para nós, é muito legal para mostrar o o no-alcohol mais premium, o Grey Goose Altius, que eu vim compartilhar com vocês, que é aqui, no gelado. Nos últimos anos, a Garrafeira Soares tem promovido eventos incríveis, o Algarve 3D Experience tem sido, desde há muitos anos, um evento incontornável do setor, em que os produtores, os distribuidores e os representantes das marcas fazem questão de estar presente, porque é o lançamento de um novo ano no Algarve, em que temos a oportunidade de mostrar a e de apresentar novas colheitas, novos vinhos, novas representações aos clientes. Estamos aqui no estádio do Algarve, em primeiro lugar, surpreendente, acho que apanhou toda a gente, mais uma vez, desprevenidos, ou foi um tema que ninguém estaria a contar. A Garrafeira Soares já nos tem habituado a estas surpresas, eu ainda há um bocado falava com o responsável, que perguntava-lhe o que é que para o ano eles vão conseguir, para mais uma vez, inovar e surpreender as pessoas. O facto de ser aqui, juntamente com o know-how e com a notoriedade que a Soares aporta para o mercado, a distribuição dos vinhos no Algarve, em particular, em Portugal em geral, acho que é muito importante para as marcas, porque atraem mais pessoas, não só pelo facto de ser aqui no estádio, mas pelo facto de ser a Soares. Para nós é muito importante, como se pode ver, está a ser um sucesso, está a ser extraordinariamente positivo para nós, enquanto colaboradores e para a marca em geral. Ao longo destes anos, destas edições todas, em levar as nossas marcas aos clientes, clientes visitados pela Garrafeira Soares, peço desculpa, e que com a originalidade de todos os eventos que a Garrafeira Soares sempre tem, certamente vai fazer chegar a muitas pessoas, portanto, cada vez mais, portanto, eu recordo-me no ano passado, não estavam a quantidade de pessoas que vejo hoje, portanto, eu acho que isto tem vindo a ser um crescente, portanto, cada vez mais a palavra chega a mais clientes, cada vez mais os clientes ficam mais interessados em vindo, e pronto, e é isso que também nós queremos enquanto parceiros. Uma oportunidade realmente única, por mais, reveste-se de uma importância ainda superior por ser realizada nesta altura do ano, que é uma altura em que começa-se a pensar nas cartas de vinho novas, e, portanto, é ideal para se mostrar os vinhos novos e para sedimentar a posição. As nossas expectativas são enormes, gostamos de gostar imenso de estar aqui, é um prazer estar aqui convosco em Garrafeira Soares, e é incrível ver a quantidade de pessoas que aqui estão, rovar os nossos vinhos, portanto, as nossas expectativas são muito altas. O Trade Experience é sempre muito importante, é onde nós apresentamos os nossos produtos, os nossos próprios produtores conseguem ter conversas mais diretas com os nossos clientes, e com os clientes da Soares, claro. Conseguimos aqui apresentar algumas ações promocionais, algumas novidades em termos de produtos também, temos referências também para este ano 2024, portanto, isso é sempre importantíssimo para nós, para a empresa, como para este tipo de produto, portanto, está a correr bem, temos tido vários clientes que vêm aqui e que querem saber sempre o que é que nós estamos a apresentar e provam, e, de resto, tem corrido bem, nós temos falado durante o ano, temos falado com os clientes sobre as novidades que vamos ter, e, finalmente, chegámos ao Trade para conhecerem esses produtos. O emplazamento é único, o emplazamento é fantástico, é impressionante, estar um dia como hoje neste estádio é algo inigualável. Não nos acompanha muito o tempo, mas sim nos acompanham tanto as marcas como o público que vem a poder disfrutar de um dia inolvidável com o distribuidor. Sou suspeito, em primeiro lugar, porque estive ligado a esta empresa praticamente durante uma década, e fiz parte da organização de várias edições, e, portanto, esta loucura é super saudável para o setor. Acaba por ser uma loucura que traz não só as novidades, junta os profissionais dos setores, e esta comunidade magnífica, que é a comunidade de profissionais do ramo de hotelaria aqui do Algarve, para mais uma edição em que se celebra aqui também os 20 anos do estádio do Algarve. É assim, nós enquanto marca e enquanto especialidade social não nos conectamos muito com a questão desportiva, mas obviamente acho que as coisas acabam de portar sempre interligadas, até porque hoje em dia a malta faz BTT, junta-se, bebe uma cerveja, a malta joga pedal, vai ao bar, bebe um coquetel. Para a região do Algarve, eu não sou de cá e posso dar uma opinião de quem está a ver de fora. Eu penso que é super importante, sei o que é que representa o Algarve em termos de consumo de vinhos e de espirituosas, e penso que este evento é uma forte promoção da Garrafeira Soares no posicionamento de liderança que ele já tem no mercado do Algarve. Temos que perceber que o vinho e as bebidas estão ligadas a todo o ser vivo, não é, destes tempos mais ancestrais, e articular desta forma aos apaixonados por desporto a bebida com medoração também é uma atitude em prol e valorização do setor. A Garrafeira Soares, todos os anos, nos proporciona momentos únicos e há sempre novidades, estamos sempre à espera de mais e de facto todos conseguem fazer isto, ou seja, todos os anos somos surpreendidos com coisas novas. Este ano foi aqui virado de fote de esporte, na cidade de Far, acho que é incrível, o evento do ano no Algarve, em termos de bebidas, é o evento, é o trade experience da Garrafeira Soares. A importância deste evento, principalmente, é juntar toda a indústria e, claro, também chegar ao cliente final, dar, aprovar os nossos produtos, muitas das vezes não chegam ao cliente final e só ficam pela comunidade, então este evento é super importante para isso mesmo, para conseguir chegar ao cliente final, fazer o testing do nosso produto e depois um dia, quando forem às bares e ao restaurante, já conhecerem o produto e já pedirem o cocktail pelas marcas que são feitos os cocktails. Com muita criatividade, muita imaginação, muita paixão por aquilo que fazemos, muita dedicação e, acima de tudo, muito coração dado. Portanto, de facto, nós estamos aqui todos a dar-te isto a 100% por algo que amamos e nos dedicamos mesmo. É uma área fabulosa, com muito para dar, com muito a descobrir, é um momento de partilha que temos com os nossos parceiros, com os nossos clientes, entre nós também e, portanto, é algo único que fazemos uma vez por ano e que convidamos todos para nos virem conhecer. Mas, acima de tudo, acreditamos na equipa fabulosa que está a votar-se disto e que nos ajuda, todos os anos. A primeira vez, agradecer à família Soares que tem sido este casamento que tem tido com o Faro, que este é o terceiro ano que revalidamos os votos, que tem sido fantástico. Dois anos em Faro, na fábrica da cerveja, o ano passado no teatro e na zona ribeirinha e este ano, no Estádio Algarve, fazer um evento fantástico, como é a Panágio sempre, da Garrafeira Soares e que agradece muito os municípios e a capacidade de atração dos municípios. No caso, o Estádio Algarve reforça bastante também uma estratégia que nós temos e que lançámos, aproveitámos este evento da Garrafeira, do Algarve 3D Experience, para lançar esta ideia, esta mensagem, que o Estádio Algarve não é apenas, ou apenas, entre aspas, para jogar de bola, para ver jogos de futebol, mas sim, temos aqui uma multiplicidade de opções para eventos corporativos, dentro ou fora do mundo do desporto. Todos os anos, quando acaba o evento, e este é o terceiro, diga a Rita, Rita, para o ano, vamos a outro sítio, no Conselho de Faro, e a Rita, vai ser difícil, mas vamos tentar. E, portanto, é a terceira vez que estamos com a família Soares, com o Algarve 3D Experience e, obviamente, para nós é uma felicidade enorme, por tudo isto, pela animação, pela boa sucessão, pela troca de ideias, mas, acima de tudo, trazer um evento deste de referência nacional aqui ao Estádio Algarve. Este evento, mais um, ao fim de 10 anos, consegue fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer ao longo do ano e que não conseguimos. Como família, embora seja uma empresa que esteja muito presente no mercado e com os nossos parceiros e clientes, nós não temos a oportunidade, no dia a dia, de conviver e de estar presente e de partilhar com eles alguns momentos como gostaríamos. Eu penso que, sim, muitas vezes, muitas pessoas nos dizem, mas o que é que o futebol tem a ver com espirituosos, com bebidas? É um trabalho da equipa, número um, não é? E temos de tentar, ao máximo, estar com os nossos parceiros e com os nossos clientes. E, dessa forma, eu acho que o futebol, promover o desporto, promover todo este dinamismo que existe entre uma coisa e outra, acho que faz todo o sentido e o Estádio do Algarve sendo o ícone aqui para o Algarve também e com o espaço que temos, é um sítio que nós achamos que faz todo o sentido e que conseguimos receber aqui todos os clientes e parceiros que já são muitos ao longo destes anos todos. Acima de tudo, são aquela empresa que comunica a nossa marca durante todo o ano. Nós temos um projeto novo na região do Dão, que está cá há dois anos só. É extremamente importante devido à grandeza da empresa e que faz com que os nossos vinhos estejam presentes no maior número de restaurantes aqui na região do Algarve. É super importante, porque nós também humanamente não conseguimos chegar a todos os lugares. E aqui, neste evento, temos a oportunidade de falar com eles em de louco e muitas das vezes fechar logo o negócio para a próxima época. Para a Real Companhia Velha é o evento, o grande evento do Algarve onde a Garrafeira Soares consegue trazer aqui praticamente todos os profissionais do setor de hotelaria, especialmente de restauração, garrafeiras, o que é extremamente importante para nós e tem sido excelente para a divulgação da nossa marca. Isto é uma iniciativa brutal, é um momento muito bom para a indústria porque encontramos aqui tudo. Eu sou leal a Soares há muitos anos, trabalho, tento puxar o máximo tudo que possa para a Soares porque eu acho que eles têm tudo o que a gente precisa para trabalhar. Têm qualidade, têm preço e tem uma coisa muito boa que é os vendedores todos que eles têm começando lá acima até cá abaixo é tudo malta acessível, é tudo malta do gasto para trabalhar. Portanto, isto é uma coisa brutal, não se vê mais lado nenhum que é toda a gente está aqui, é malta da indústria, é brutal. É sempre mais um, são coisas muito rápidas, tudo e são com muita pressão mas é com enorme prazer que depois ao ver esta obra feita e todo este mundo de gente é gratificante. Nós temos uma parceria já de longa data com a Garrafeira Soares, são muitos anos entre a Sagrada Distribuição e a Garrafeira Soares, aqui muito focados no mercado do Algarve e é uma oportunidade realmente de estarmos junto dos clientes que nos visitam, ter a oportunidade de provar o nosso portfólio, de falar com a nossa equipa e de os conhecermos um pouco melhor e de tentarmos realmente ir em conta o que eles precisam de tantos. Em parceria com a Garrafeira Soares, realmente trata-se de um evento de referência no Algarve e é uma excelente oportunidade. É um desafio todos os anos, cada ano quando nós achamos que já temos prática e que isto vai correr sobre rodas surge um desafio maior ainda e é isto, é todos os anos algo diferente, mas que é desafiante, é muito, muito motivador. E tu, o que é que estás a dizer? Totalmente gosto muito deste evento de Soares, cá está muito bem organizado, todos os anos que eles fazem em sítios diferentes, é sempre uma perspectiva boa e é bom para todos os profissionais do setor. Temos uma parceria com muitas marcas e é sempre importante nós vermos os produtos que aparecem novos e novas referências e novos conceitos, é sempre muito importante. Eu penso que o mais importante é a parte do networking. Eu penso que é muito bom para ver outras pessoas da mesma indústria e sempre ficar também up to date com os novos trends porque eu penso que para nós, mesmo aqui no Algarve, nós temos clientes, sempre procurar e viajar muito do mundo todo e já conhecem muito bem o produto. E agora aqui eu penso que é muito importante para nós como eles mostraram o produto e como eles explicaram o produto para nós transmitirmos a mesma mensagem para os nossos clientes. O nosso restaurante, a Tilenas é uma marca, já há 13 anos que se encontra no mercado e a Garrafeira Soares é um dos nossos principais parceiros de negócios, tanto no mundo dos destilados e neste momento também no mundo dos vinhos. E é o nosso principal parceiro de negócios, é uma das parcerias todos os anos que crescem, é saudável trabalhar com uma empresa que nos ajuda a crescer. O bom é ver estas regiões todas juntas aqui, isto é um evento muito grande, por acaso este ano, está muito cheiro, tem vinhos do Portugal inteiro, que é importante representar, e pronto, e depois eu ainda não vi tudo, ainda falta ver a parte de fora, mas está muito cheiro e é importante ter a representação do país todo. Este evento é muito importante para as nossas marcas, a Diágio enquanto parceiro da Garrafeira Soares, está aqui com duas marcas fantásticas e esta parceria é muito importante, é uma parceria que ambos vestimos a camisola, nós vestimos a camisola da Soares, a Soares veste a camisola da Diágio, é uma parceria e é isso mesmo. Bom, este segredo é muito trabalho, acima de tudo. O trabalho e depois a confiança dos nossos clientes e dos nossos parceiros, que fazem com que este evento continue ao longo de 10 anos e ao longo dos 10 anos sempre a inovar e sempre à procura de novos desafios e acho que é isso que provoca que nós estejamos aqui ao fim de 10 anos satisfeitos com o resultado e à espera de melhorar todos os anos. É importante, o estádio faz 20 anos este ano, temos um conjunto de atividades que vão decorrer ao longo do ano para comemorar esses 20 anos e este evento da Garrafeira Soares não é o primeiro que nós fazemos, já fizemos na fábrica da cerveja em Faro, já fizemos no Parque Ribeirinho e este ano estamos aqui, é também uma forma de potenciar ao fim e ao cabo a utilização deste estádio. Muitas das pessoas que estão aqui provavelmente nunca entraram no estádio do Algarve ou tendo entrado vieram apenas para ver um jogo de futebol e portanto entraram, sentaram-se nas cadeiras, não conhecem o interior do estádio e nesse sentido para nós também é importante para divulgar aquilo que temos aqui, umas instalações magníficas que Faro e Lollé têm mantido operacionais, temos feito aqui grandes investimentos, estamos a fazer mais três campos de futebol para treinos, para trazer mais equipas a jogar aqui, mas temos outro tipo de atividades e este também é uma atividade que para nós é muito boa, passaram aqui 10 mil pessoas nestes dois dias, 150 produtores que certamente levarão daqui uma boa imagem do estádio e certamente vão vir até connosco para organizar aqui outros eventos. E portanto, nesse campo é muito positivo, mas também quero deixar aqui uma palavra de apreço à família Soares por tudo aquilo que tem feito na promoção turística, na promoção dos nossos vinhos, que são os nossos vinhos que estamos a falar, do Alentejo e do Algarve e isso para nós é muito importante e queria deixar aqui um grande abraço a toda a família e desejar que contem connosco para continuarmos a apoiar aquilo que é nosso, que é português. A qualidade do nosso atendimento e do nosso serviço melhorou muito nos últimos 20 anos e hoje podemos competir com os melhores lugares do mundo e isso é importante e quero daqui saudar todos aqueles que de alguma forma contribuem para isso. Eu costumo dizer, nos anos 80 íamos jantar a um restaurante, em 10 éramos enganados em 9. Hoje vamos a 10 restaurantes e ficamos com vontade de voltar a cada um deles e isso é muito fruto do empenho dos empresários que se estabeleceram no Algarve e aqueles que são do Algarve e é isso que faz de nós um excelente destino. Espero que continuemos com esta qualidade de serviço, de preço, de produtos, que são produtos nossos e portanto o Algarve está bom, recomenda-se e vai continuar assim. Foi muito difícil, não só para o espaço ser muito grande e nós tínhamos esse desafio, enquanto nos outros anos o espaço é sempre pequeno e temos de tentar contornar, este ano o desafio foi totalmente o oposto, um espaço muito grande e não são muitas pessoas, são 5 mil pessoas ao todo, mas para encher um estágio de 40 mil pessoas, faz muita diferença. Então foi um grande desafio preencher todo o espaço de forma que o evento parecesse, de certa forma, aconchegante, por assim dizer, num espaço tão grande. Sim, foi mais difícil, para mim foi um grande desafio porque eu não sou adepta e tive de sair totalmente da minha zona de conforto para conseguir concretizar toda a imagem e todo o conceito desenvolvido por toda a equipa. Mas tenho a sorte de ter uma equipa super dinâmica que me ajudou imenso e esteve sempre lá para me apoiar e para conseguirmos realizar todas as tarefas a tempo e a hora. A tática foi difícil, nós tivemos uma contratação de última hora, mas ele correu mal. Estávamos a pensar em contratar o Cristiano Ronaldo, é pá, não consegui, mas contamente tivemos uma sorte, em contratar os Galácticos, foi fantástico, teria que ter os Galácticos estouros, este é o Real Madrid, em que tivemos os parceiros de um lado, clientes do outro e os nossos colaboradores que nos ajudaram a fazer este evento, fantástico. No fim, resultou. A mistura disto tudo foi fantástica. Por isso acho que o resultado no fim, acho que é ótimo, honestamente. Para mim, há duas coisas que foram a fazer. Foi o Silves e foi este. Este por uma razão simples. Eu adoro desporto. Posso não praticar muito, mas já pratiquei no passado. Futebol é a minha paixão. Estar a fazer neste campo, para mim, foi a coisa mais fantástica que podia acontecer. Por isso, para mim, foi muito fácil introduzir este tema neste campo magnífico que nós temos. Nós começamos no NERA a fazer estes eventos. Começou com uma brincadeira, que o NERA começou a organizar com os subidores do Algarve, em que começamos com pequenos setantes. Depois chegamos a um ponto que já não dava, honestamente. Com tantos clientes, com tantos parceiros, o que é que começamos? Estamos a fazer um evento nosso próprio. Começamos em Val-Lobo, fomos até o Conrado, voltamos para a Nantara, fomos a Ossana, fomos a Faro, voltamos para Silves, voltamos novamente para Faro. E agora acabamos aqui no estádio do Algarve. A evolução tem sido sempre, ano após ano, gradual, boa, consistente. E para o ano, vamos ter mais surpresas, garantidamente, com o Rita Soares, ao leme destes grandes eventos, a Ardena já é um sítio lindo, maravilhoso, para o próximo ano que conseguimos fazer. Difícil para mim que os penso, que os idealize, que os crio. Acho que são todos bebés para mim. É difícil, quando se pensa nos filhos, escolher o que nós mais gostamos, na verdade. Eu acho que são todos diferentes. E acho que é isso que também traz tanta adesão, tantos clientes, tantos parceiros. E no fundo é ter sempre uma mensagem, ter sempre um tema, ter sempre algo que une as pessoas, que gere negócio e que estimule. Que traga energia, que faça com que as pessoas sintam esta energia positiva, esta dinâmica. E também que faça os valores da empresa, que são tão importantes. E por isso, o tema do futebol, a ética profissional, o fair play, valores tão importantes para que os negócios possam ter consistência e durabilidade. E, na verdade, 10 anos de Algarve Trade Experience é uma prova de consistência. Também trazer aqui um bocadinho desta tendência nas bebidas de menos álcool, bebidas mais saudáveis ou até zero, que é aquilo que nós temos no nosso Welcome, e partilhar este sentido de movimento. Mas movimento relativamente à nossa vida pessoal, movimento em relação às nossas empresas. Acho que as coisas se ligam muito. Há vários jogos que promovem o movimento, o desporto. E vimos durante todo o evento as pessoas aqui a mexerem-se, a pegarem na bola. E, na verdade, o futebol é um espetáculo. Este espaço foi construído para o futebol, mas tem potencial para tantas outras coisas. E sei que nós também queremos apoiar, apoiar aqui os espaços icónicos do nosso Algarve, para que sejam visitados, para que sejam vividos e que possam também ser utilizados e rentabilizados para outras finalidades, porque, como vimos hoje, tem potencial para isso. Legenda por Sônia Ruberti